Olá pessoal, olha aqui mais uma vez, Sandra Arte com papel. Estou chegando aqui pessoal com um bonequinho, tá? Um dragão, né? Um boneco dragão, tá? Que me pediu para eu fazer esse dragão chamado Banguela, tá? Do filme, em série, né? Então, eu fiz ele do modo tubinhos de papel, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, fica até o final do vídeo, tá? Aqui, ó. Tá aqui o Banguela, você que me pediu, tá? Para mim fazer o Banguela, né? Dragão, é um dragão, né? Um dragãozinho pequeno. Aqui, ó. Aqui. O detalhe dele é todo preto, tá? Eu vi na imagem que ele é todo preto. Os olhos dele é verde, ó. Essa parte verde. Aqui os detalhes dele, vou mostrar para vocês aqui o detalhe. Isso aqui, a perninha dele foi tubinho, ó. Esse tubinho aqui, ó. Esse tubinho aqui que eu faço com, tipo, uma caneta. Pode fazer com um lápis, tá? Se você não viu ainda, né? Como esse modo de boneco, na minha playlist tem vários tutoriais. Inclusive, esse, né? Que é do modo tubinho, que eu chamo de modo tubinhos, tá? Então, o Banguela, ele foi feito do modo tubinhos, né? Alguns detalhes, foi assim no caso, né? Desenhando, cortando, né? Que nem tipo aqui, ó. Esse aqui, ó. Essa parte aqui dele foi, desenhei no papel. Igual a esse aqui, que é o que eu faço os tubinhos. Para quem já conhece e sabe, que é esse papel, né? Folha de sulfite drobada. Folha de ofício, sulfite, né? Porque em alguns lugares é diferenciado o nome, né? Aqui. Então, para fazer esse detalhezinho aqui, isso aqui, essa parte aqui, ó. A cabeça dele, né? Que tem esse negocinho aqui, ó. Aqui embaixo também tem, ó. Não dá para ver direito muito, por causa da cor que ele é preto, né? Mas, acho que está dando para vocês verem, né, pessoal? Ele é todo completamente preto, pelo que eu vi na imagem. Tem essa parte aqui, ó. O rabo dele, chama rabo, cauda, né? Não sei. Ele é um dragão. Aqui, ó. Os pezinhos dele. Eu chamo de pé, né? As pernas, né? As pernas e a patinha, né? Bem embaixo. Fiz com esse tubinho. E o corpo. Tubinho também, só que um tubo a olho, que eu também já tenho explicado em algum dos vídeos aqui do canal, tá? Que esse tubo aqui para fazer o corpo, porque a gente tem que definir como é que... Se a gente quer um corpo mais largo, né? Um tubo mais largo. Se quer mais estreitinho, que nem tipo esse. Isso aqui, eu usei uma caneta para fazer esse tubinho, para fazer as perninhas dele, tá? Já o corpo, eu fiz a olho, né? Enrolei o papel. Tipo aqui, ó. Cortei aqui, defini o tamanho, né? Do corpo do boneco. Depois de cortado, enrolei assim, ó. Ó, escolhi, né? A grossura, ó. Do corpo do boneco. Ó. Depois corta, né? E vê o tamanho que quer. E faz. Por isso que eu falo a olho, tá? Agora isso aqui, pega uma caneta. Enrola, né? Pega o papel. Eu corto aqui assim, ó. Isso aqui, eu corto dois, ó. Para fazer aqui, a parte de trás, a parte de frente. Deixa eu colocar ele aqui, para eu explicar para vocês. Para você que não sabe ainda. Eu pego um papel desse aqui, já colado, né? Deixa secar um pouquinho. Depois droga aqui. Eu drobei, né? Aqui assim, ó. Depois cortei. Depois de cortado. Deixa eu cortar aqui, para vocês verem. Só para dar uma explicação, para quem não sabe ainda. Mas tem tutoriais na minha playlist, tá? Com mais detalhes e mais explicação melhor. Ó. Cortei aqui. Depois eu cortei novamente aqui, ó. Para fazer ele, tá? Para fazer o banguela, tá? Porque tem outros personagens, né? Outros bonecos. Que você faz com ela assim, ó. Inteira. Só é enrolar o que tiver para enrolar aqui. A grossura que você quer. Tipo, se aquele fininho, usa uma caneta. Se aquele mais grosso, usa algo que seja mais grosso, né? Para fazer esse tubinho, ó. Para enrolar. Vou usar esse como, tipo, uma referência, né? Um molde, né? Esse aqui. Vou usar esse próprio tubinho de papel. Vou usar para explicar para vocês aqui, ó. Só enrolar aqui, ó. Cortar, né? Para não deixar muito grosso. Se não quer ele, muito grosso. Se quer ele, mais grosso. Enrola até o final. Coloca a fita clepe aqui. Essa fita aqui, ó. Pronto. E faz os tubinhos, tá? Mas uma explicação melhor, você vai encontrar na minha playlist. Que tem tutorial como fazer bonecos, tubinhos de papel. E outros também, tá? Outros moldes. Pronto. Então, foi assim, ó. Que eu fiz o banguela, né? O dragão me pediu para mim fazer ele. Então, ele saiu. O resultado foi esse aqui, ó. O resultado do banguela, do modo tubinhos de papel. Ó. Aqui eu colei o papel aqui, ó. Para fechar aqui. Agora aqui eu não fechei. Como vocês estão vendo, o tubinho ficou aberto. Eu não quis fechar, tá? Aqui, ó. Fechei aqui. Aqui em cima também eu fechei, ó. Como vocês estão vendo, ficou aberto aqui. Porque eu coloquei um pedaço de papel. Drobei. Encaixei aqui. Encaixei aqui. Coloquei cola aí. Colei. Fechou. E isso aqui, ó. Colei aqui, ó. No corpo do boneco, ó. Aqui. Como ele saiu. Não deu para fazer a boca. Porque como ele é preto, não deu nem para ver. Nenhuma das imagens que eu fiz esse banguela aqui, pessoal. Não dava para ver a boca dele direito, tá? Por ele ser preta, aí não tinha como eu fazer a boca dele aqui, não. De outra cor, né? Aqui. Ó. Show de bola. Aqui ficou aberto. Não fechei, ó. Para vocês verem, ó. Pintei só um pouquinho aqui, assim. A orelha dele, né? Acho que a orelha aqui, ó. Coloquei a orelha dele. Ó. Tá descolando. Tá aparecendo branco aqui porque tá querendo descolar. Aqui, essa parte aqui. Ó. Show de bola aqui o banguela, né? Você que me pediu. Né? Se gostou, né? Deixa o like aí, tá? E se vir para você que é novo no canal e não é inscrito. Se inscreva, né? Deixa o like, ó. Fica um pezinho, o banguela. Se inscreva, deixa o like. Compartilhe geral. E não esqueça de ativar o sininho para você ver todos os vídeos que Sandra Arte com papel postar. Então, porém, não tem mais o que mostrar, né? Tanto é que ele não tem muitos detalhes. Ele simplesmente é um dragão, né? De uma cor, de duas cores, né? Preto e os olhos que tem essa parte verde. Tá? Foi como eu vi na imagem, tá, pessoal? Então, é isso aí, né? Eu vou ficando por aqui, né? E espero que todos tenham gostado. Inclusive, você que me pediu, o banguela, né? O dragão. Aqui, ó. Ó. Show de bola. Show de bola. Agora eu vou colocar uma posição aqui que dê para ver ele assim. Acho que assim está bom, né, pessoal? Deixa eu ver aqui. Então, é isso aí, pessoal. Fique com Deus a todos. E até o próximo vídeo. Se Deus permitir. Fui. Falou. Tchau. 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 Amém.